Oi, meu nome é Caroline Mieszak, são serviços profissionais da 3M Oral Care. E o vídeo de agora é sobre a linha de prevenção Clean Pro, com foco no Clean Pro Prof Powder. Quando a gente pensa em profilaxia profissional, dentro do nosso consultório odontológico, a gente tem duas categorias, basicamente. A profilaxia com jato de pó, ou então a profilaxia com escovinha, com a taça de borracha, certo? E aí a gente fica na dúvida de qual usar, qual traz mais conforto pro paciente. E a 3M tem produtos super bacanas pra facilitar o dia a dia de vocês e trazer mais conforto pro paciente. Não é só fazer uma profilaxia, mas é ter uma experiência muito mais agradável dentro do consultório odontológico. Por quê? Quando a gente pensa em profilaxia profissional, então, falando da parte do jato, quando a gente usa um material que é mais conhecido, que é o bicarbonato, eu brinco que a gente faz a profilaxia no consultório, de manhã, por exemplo, e a gente lembra dessa profilaxia durante o dia todo. Por quê? Fica aquele sabor mais salgado, mais incômodo, às vezes sangra, entope o nosso prof. Então a 3M tem um produto que é muito diferenciado, que é o Clean Pro Prof Powder, que ele vem também na apresentação de pó pra gente usar no mesmo prof, no mesmo equipamento de profilaxia que vocês utilizam o bicarbonato, mas trazendo muito mais conforto pro paciente. Por que disso? O Prof Powder, ele tem uma composição que é a base de glicina. A glicina é um aminoácido, então, de natureza aminoácida, ela é mais biocompatível. A gente vai poder usar, por exemplo, supra-gengival e sub-gengival pra fazer uma profilaxia. Ela tem como característica ser mais adocicada. Então, se vocês pegarem o pó do Prof Powder na mão, ele parece como se fosse um talco, ou então a textura de um açúcar de confeiteiro, porque ele realmente é bem mais fininho, vai fazer uma profilaxia muito mais agradável, adocicada, com mais conforto pro paciente. Então, a gente vai colocar o pó no Prof, coloca o pó dentro do reservatório do Prof, ajusta a pressão, porque, na verdade, esse pó, como ele é mais fino, a gente precisa regular o nosso Prof. Então, regula de acordo com o Prof que vocês tiverem a pressão de água, ar, e aí a gente vai fazer a profilaxia em movimentos circulares no dente do paciente, angulando ou não, entrando sub-gengivalmente ou não, 5 segundos, 10 segundos de movimentos circulares por dente. Então, vai ser uma profilaxia super rápida. Além disso, com sabor adocicado. Então, a gente vai poder usar esse produto pra quê? Pra remoção de biofilme de placa bacteriana, o nosso paciente. Se vocês tiverem pacientes que fizeram tratamento periodontal de raspagem, pra fazer o controle desse paciente nos retornos, a gente pode usá-lo sub-gengivalmente também. Se vocês tiverem um paciente com brácte ortodôntico, a gente sabe da dificuldade de higienizar quando a gente tá usando aparelho. Então, é muito mais fácil a gente poder fazer uma profilaxia com mais frequência, porque a gente tá falando de um material que é 10 vezes menos abrasivo que o bicarbonato. Então, a gente vai poder usar com mais frequência, por exemplo, em pacientes ortodônticos. Se o paciente tiver implante, ele pode ser usado também pra implantes, então pode jatear em cima do implante, que não vai atrapalhar a osso-integração. E pra vocês que atendem crianças, a gente vai ter um produto com muito mais sabor adocicado, muito mais agradável pra fazer essa profilaxia. As crianças gostam bastante. Então, é um produto bem versátil. Se a gente for pensar, então, ele realmente pode ser usado pra implantes. Então, olha só o uso em cima de implantes. É um caso do professor Rodrigo Otávio, lá de Natal. Então, a gente pode usar com segurança, não tem problema nenhum nesse uso. A gente tem vendido bastante esse produto pra implanto-dontistas, pra fazer o controle, o retorno. Então, às vezes o paciente colocou um protocolo. A gente pode tirar o protocolo, periodicamente higienizar, e voltar o protocolo em boca pra garantir a saúde gengival do paciente. Tem estudos também, esse estudo foi feito pelo professor Mário de Góes, na Unicamp, comparando o uso em resinas compostas e em cima de cerâmica, pra gente ver se tem alguma interferência. Então, a gente pode ver que o Prof Powder pode ser usado em cima de resina composta. Então, eu restaurei meu paciente e eu preciso controlar depois. Ele pode voltar, eu faço uma proflaxia com o Prof Powder, que eu não vou remover o polimento dessa resina composta. Ou então, fiz um laminado cerâmico, lente de contato, que é uma coisa que tá bastante em alta no nosso dia, no nosso mercado odontológico. Então, eu faço uma proflaxia pós-sementação pra manutenção desse paciente, também com esse produto com bastante segurança. Porque esse estudo mostra que não vai ter nenhuma interferência, nem em cima de resina, nem em cima de cerâmica. Então, experimentem esse produto, que ele faz muita diferença no dia a dia do consultório. A partir do momento que o paciente experimenta pela primeira vez, ele já sente a diferença e ele vai lembrar de uma forma muito mais agradável da proflaxia da visita no dentista. A partir do momento que o paciente experimenta pela primeira vez,